Vamos lá, nós vamos falar sobre o acidente que tirou a vida de uma jovem de 18 anos durante o final de semana em Ribeirão Preto. Eu tenho imagens aí, a gente sempre falava sobre isso semana passada, né? Vamos ter cuidado com os acidentes, olha aí, ó. Semáforo tá lá, abre e tal, né? Fecha, de repente, ó lá, os carros começam a andar porque é a preferencial, você viu o que aconteceu, né? O semáforo tá vermelho pra quem tá na rua Silveira Martins, em seguida o sinal fica verde, um carro começa a andar, mais uma vez pra você ver aí, em seguida, também na preferencial, a moto atravessa e acaba atingida por outra moto que tava na rua Amazonas e avançou o sinal vermelho. Por que que não parou, né? Na garupa dessa moto que tava na preferencial, olha aí, ó, estava a jovem Nathalie, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos. O homem que pilotava a moto e estava na preferencial contou como foi o acidente. Guilherme ainda está abalado com o que aconteceu. Infelizmente, não pude fazer nada pra evitar esse acidente, né? Infelizmente, não tô conseguindo dormir direito depois que isso aí aconteceu. E na cabeça, né, só tenho, só tenho, não sei o que te falar, né? Uma câmera de segurança registrou o acidente. É começo da madrugada. Tem um carro parado na esquina. O motorista vai sair quando o sinal abrir. O Guilherme vem atrás. No cruzamento, ele é atingido por outra moto que não para no sinal vermelho. O acidente foi neste cruzamento na zona norte da cidade. Segundo testemunhas, com a violência da batida, a jovem que estava na garupa foi arremessada. Ela bateu a cabeça e morreu na hora. Nathalie Fernanda Silva Azevedo tinha 18 anos. O namorado dela, que conduzia a moto, sofreu ferimentos leves. O Guilherme teve escoriações nos braços, nas pernas e fraturas na costela. Ele falou do momento da batida. O que eu lembro foi que eu estava passando, um vulto veio e me acertou, né? E na hora eu caí, já levantei para ver o que tinha acontecido. Vi a moça morta lá, entrei em estado de choque, né? Na hora e foi o que eu lembro. Guilherme foi socorrido pelo SAMU. As mulheres lá não deixaram chegar muito perto do acontecido. Falou que eu tinha que ficar parado lá, porque ia dar mais complicações, né? Aí eu fiquei esperando o socorro chegar, né? Não lembro de muita coisa. O entregador diz que a moto dele ficou destruída. Ele pretende conversar com o motoqueiro, porque não quer ficar no prejuízo. Depende da moto para sobreviver. Tem mais 32 parcelas da moto para pagar. E agora eu não sei como que vai ficar a minha vida, né? Agora eu não sei. Você vai esperar um pouco para falar com ele? Ainda não comentei nada sobre o negócio da moto, né? Porque está muito recente também, onde foi o belório da mulher dele lá. E estou esperando dar uma passada, né? Então, olha aí, gente. Então, o cara está dirigindo essa moto e a mulher está atrás. Olha a velocidade que ele cruza no vermelho com alguém na garupa. Eu não preciso falar nada, né? Eu não preciso falar nada, né? É assim, gente, vai devagar, madrugada ainda, né? Você sabe que já por uma questão de segurança, as pessoas acabam, né? Para um pouquinho, olha, avança, né? Para não ficar parado em semáforo. Não foi esse o caso. Esse caso está todo mundo esperando o semáforo abrir. A hora que abriu, olha o que acontece. Então, assim, gente. Você está vendo que o farol vai amarelar para você? Diminui velocidade. Espera um pouco. Você está colocando a vida de alguém que está na garupa, que não tem nada a ver com isso. Olha aí, ó. Aí o cara sobrevive e a mulher, namorada dele, perde a vida. Você imagina a família da Nathalie, como é que não está nesse momento. E vendo a imagem como é essa. A primeira coisa, por que que não parou? Para, para. Trânsito mata, é perigoso. Nós entramos em contato com o namorado da Nathalie, que pilotava essa moto aí, mas ele não foi encontrado para comentar o acidente. Óbvio que ele deve estar abalado, né? É o tipo de erro que é complicado depois se reverter, né? Também tentamos contato com a família da jovem, mas ninguém foi encontrado para falar o caso. Deve ter todo mundo acabado com a história aí, né? Triste demais isso. Por isso que eu digo a vocês, cuidado com o trânsito.